Eu estou em Dinner Key. Esse lugar era o antigo terminal de passageiros da Pan Am, Pan American Airways, na época dos grandes hidroaviões. No vídeo de hoje, você é o nosso convidado, passageiro de primeira classe, e vai conhecer a trajetória da companhia que marcou a história da aviação americana e mundial. Pessoal, essa aqui é a Sibio, ela é uma ex-comissária da Pan Am. O embarque é imediato, porque esse voo de flashback já vai decolar. Senhoras e senhores, bem-vindos a nossa voa de flashback. Para me ajudar nesse voo maravilhoso, Daniel Lebsazak, jornalista, escritor e entusiasta de aviação, aliados à paixão que nos fez amigos. É isso aí, decolagem autorizada. Relax and enjoy your flight. Música 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 Daniel, quem era Juan Tripp? Em que mundo ele vivia? Em que contexto surge a Pan American Airways? O Juan Tripp, ele foi um pioneiro. E ele está intimamente ligado a tudo que a Pan Am veio a desenvolver no futuro. Ele se interessou pela aviação, porque ele era criança quando teve o primeiro voo. Música E o pai dele levou o Juan para assistir uma corrida aérea em Nova York, quando ele tinha 10 anos de idade. E dessa corrida participaram os irmãos Wrights. Música Música Eles eram heróis. E o Juan Tripp, ele viu essa corrida e... né? Aquela coisa maluca. Explodiu a cabeça dele. É, aí já começou o interesse dele pela aviação. Música 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 Com 20 anos, ele é treinado para ser piloto na Marinha Americana. Música E com 21, volta à Universidade de Yale, onde ele vence a corrida aérea que ele mesmo criou. Música Música Aquela coisa lúdica da infância dele e a experiência que ele teve quando estava lá servindo, e depois passar por Wall Street, ver a possibilidade, ele já tinha uma visão que aquilo podia ser um negócio. Em 23, ele já, com alguns colegas da Universidade, fundou a primeira companhia dele, chamava Long Island Airways. O departamento de Correios já estava fazendo ali legislação para subsidiar empresas privadas para que elas transportassem mala postal, cargas, né? Em 1927, ele se associou a dois amigos e ele criou uma empresa que era Aviation Corporation of America. Já com o intuito de, não, vamos brincar de sério agora. O departamento de Correios ia lançar um outro digital ligando justamente aqueles mercados de Key West na Flórida para Havana. A gente está falando de uma época muito anterior, obviamente, à Revolução Cubana. Então, existia um intercâmbio muito grande entre as ilhas do Caribe e a Flórida, né? Aquela pontinha dos Estados Unidos projetada para dentro do Caribe. Não, até 1959, tudo aquilo era o quintal dos americanos. Sim. Ele atraiu duas companhias para a concorrência desse digital, com proposta de financiamento, porque as empresas não tinham condições de ter avião. Uma chamava Pan America, a outra chamava Florida Airways. O que elas não sabiam é que ele já, em paralelo, tinha ido até Cuba, feito uma negociação com o governo cubano e negociado a possessão exclusiva para fazer esse transporte. Então, elas ficaram de mãos atadas e acabaram vendendo o controle. Aí nasce a Pan Am. Quivest à Havana. Essa foi a nossa primeira voce. Então, em Quivest, se você ir lá... Eu já estive lá. Ah, você viu. O primeiro lugar. O primeiro lugar da Pan Am. Esse lugar, essa casa, foi o primeiro escritório da Pan Am, na American Airways, em 1927. Eles tinham uma rota, que era Key West, Havana, em Cuba. E é o primeiro serviço fixo internacional entre os Estados Unidos e um outro país, que era Cuba. O Home Trip era muito monomassa. Nas primeiras empresas que ele fez, ele ia lá e carregava a bagagem de passageiros, um aventureiro, ele emitia reserva, ele fazia tudo. Entendeu? Então, assim... O cara curtia o que estava fazendo, né? Ele não era um aventureiro, assim. Ele era aventureiro no sentido de esbravador, mas ele era... Ousador. É ilerogado. Tem um lado do Home Trip que é super complicado, que é esse lado, né, da... Mas tem um lado dele que você tem que tirar o chapéu e admirar, porque tudo que a Pan Am fez foi... É... Visão dele, sabe? Isso é o ventilador de teto, tu deitado no chão fazendo essa imagem. Ele tinha uma visão de negócios mesmo, assim... Isso... Esse mercado vai dar dinheiro. Isso aqui vai... No futuro, o transporte vai ser por avião, não vai ser por navio mais, entendeu? Nos anos atrás, esse avião vai abrir o mundo para qualquer um e todo mundo que quer ir para lugares. Eles usavam aviões muito pequenos. Não era, no começo, um transporte de massas. E não era todo mundo que queria se arriscar. O começo da aviação foi muito... Dependeu muito de passageiros a negócio. Eles precisavam desse deslocamento com menos tempo. Levava dias. Era uma viagem muito longa. Mas dias não eram semanas nem meses com navio. O foco inicial era América do Sul ou ele pensou em outras direções também? América do Sul. O Charles Lindenberg foi o primeiro a atravessar o Oceano Atlântico a bordo de um avião, pilotando ele sozinho. E ele era muito amigo do Quan Kripp. Falando aqui dessa amizade e no campo profissional e da própria planã, qual que a importância do Lindenberg para ele trabalhar? É bem essa que você falou. Ele tinha o know-how e ele era um herói celebrado americano. É até hoje super celebrado. E eles se aproximaram e essa associação foi muito positiva. O Juan Tripp, ele era muito ligado politicamente, muito bem conectado. Isso sempre foi uma... Muito habilitoso nessas relações. Sempre fez parte. Não só dele, mas acho que até um certo ponto a aviação era muito política. E ele sabia fazer esse trânsito muito bem. Ele foi descendo o continente. E ao longo do caminho que ele foi descendo, ele foi fundando subsidiárias ou comprando participação nacional em empresas. Com o tempo, a Pan Am, ela sempre vestiu muito em segurança. Foi também pioneira em criar... Pioneira mundial em criar infraestrutura de proteção ao voo, comunicação com o solo, sistema de meteorologia ao longo das voltas. Tudo isso a Pan Am foi a primeira empresa do mundo a fazer. E os instrumentos dos avés não eram tão precisos. Então tinha uma tempestade. Não tinha como prever que dali a cento, tantos quilômetros, 200, tinha uma tempestade. Então era importante ter essas estações. Rádio e estacionais são construídas. Em seus primeiros 5 anos, Pan Am abriu 18.000 quilômetros de aeronaves, relacionando 27 países. Ele, inevitavelmente, entrou em concorrência com um outro grupo que já operava aqui no continente. Esse é um americano. Que era a Aníba. Que foi fundada por um militar americano informado. New York, Rio e Buenos Aires. New York e Buenos Aires, o nome da companhia. Era o caminho que ela fazia. Ela descia de Nova York, ia descendo e ia contornando o continente inteiro. A Aníba tinha mais capital que a Pan Am. Muito mais. Tinha aviões superiores lá da Pan Am. E já tinha um subsidiário montado no Brasil. Porque a legislação brasileira não permitia que uma empresa estrangeira transportasse de ponto a ponto dentro do Brasil, protegendo as nacionais. Então ele contornou isso, fundando uma companhia brasileira com capital americano, que era a Aníba do Brasil. A Aníba e a Pan Am entraram de frente porque a Pan Am passou a operar as mesmas rotas e ela veio de uma forma agressiva, mesmo que fosse inferior. A primeira companhia aérea, como de aviação comercial no Brasil, fundada foi a Varig, em maio de 1927, com capital alemão. E ela tinha, inclusive, avião alemão. Na primeira diretoria dela, dos seis membros, quatro aeronelões. Essa influência também já de estrangeiros vem do potencial do Brasil como a Pan Am. American Bill. Mas nada na história da aeronáutica é mais fascinante que a conquista dos Andes, as maiores montanhas da América. Ele fez uma joint venture com a W.R. Grace e fundaram a Pan American Grace, a Pan Agra, que foi uma companhia que cresceu muito. Foi muito significativa, muito emblemática. Durou muitos anos, ela só desapareceu em 67, quando a Brand comprou a Pan Agra, até hoje é o mesmo símbolo como a Pan Am. Foi. Ralf O'Neill, que era o cara da Niba, achou que ia ganhar uma concorrência postal e no Brasil já estava investindo, montando uma gara em Belém, fazendo investimentos grandes. Só que ele fixou os preços abaixo dos que a Pan Am fixou e o departamento de Correios não gostou nada disso, porque ele achava que ia ter um retorno da receita. A Pan Am foi lá, o Trip, explorar isso contra o Ralf O'Neill e o departamento de Correios praticamente exigiu que a Niba fosse incorporada à Pan Am, sem o que eles não iam publicar o edital dessa subvenção. A Pan Am incorporou a Niba, levou um tempo para pensar o que ele ia fazer com a Niba do Brasil, porque ela já estava bem estruturada aqui, já tinha uma aceitação boa. Mudaram o nome para a Pan Am do Brasil, passou a ser em algum momento a maior subsidiária. Só um parênteses, o Daniel, ele é uma das maiores, se não a maior autoridade sobre o tema Pan Am do Brasil. Ele tem um livro incrível chamado Pouso Forçado, que ele prodígio, ele escreveu com quantos anos? 23. 23 anos. E que foi relançado numa edição melhorada, ampliada, corrigida, dez anos depois, mais ou menos. E ele é uma autoridade muito reconhecido por causa também desse carinho, dessa paixão dele pela Pan Am. E assim como a Pan Am, a Pan Am é uma grande paixão dele, e por isso ele é o convidado de hoje. Prosseguindo, Daniel, por favor, desculpa interromper. Então surge a Pan Am, a figura da Pan Am do Brasil. A Pan Am entra embaixo do guarda-chuva da Pan Am. Ele botou esse nome porque a Pan Am era um endereço telegráfico da Pan Am, e ele achou que... houve uma assembleia em que eles achavam que seria de mau gosto Pan Am do Brasil. Aí ficou a Pan Am do Brasil. Ela iria se tornar a maior companhia aérea da América Latina, em algum momento. A maior empresa do mundo de extensão de linhas domésticas. E foi também muito vanguardista no Brasil, imprimindo o know-how que a Pan Am imprimiu em todas as companhias dela. Então ela tinha um padrão da melhor aviação do mundo. Que era a Pan Am. Que era a Pan Am. Que era criada a Pan Am, por tabela recebia e implementava e operou. Fantasticamente. Foi a primeira grande companhia brasileira, de bandeira e tal. Toda rede de telecomunicações aeronáuticas que existia no continente não era estatal, não foi criada pelos governos. Ela foi criada pela Pan American, pelas afiliadas dela. E a maior parte pela Pan Am do Brasil. Então isso era operado de forma privada. Inclusive era compromisso, no caso do Brasil, assumido internacionalmente em convenção lá fora. E quem executava era uma empresa. Quer dizer, nem o governo tinha condições de oferecer o que era... Que era um convencimento muito técnico, muito sofisticado. Era falta de know-how e de talvez até dinheiro. eles simplesmente deixaram a empresa entrar e fazer. Durante os primeiros 40 ou 50 anos de operação, a Pan Am foi vanguardista em praticamente tudo que a aviação comercial fez. E até hoje a gente vê coisas que a Pan Am inventou e que são... A influência dela vai desde o uniforme, do modelo de uniforme, até peças publicitárias, até serviço de bordo. A Pan Am, por exemplo, foi a primeira companhia aérea do mundo a botar refeição quente de avião. Cuidado com o fogo do passageiro. Então, assim, os forços dela, ela é imbatível. Em 1930, a Pan Am já era uma companhia aérea do mundo. Você vê como foi rápido esse espaço. Música A Em 19h Os aviões e aeroportos não existiam como a gente conhece hoje, operavam-se hidroaviões. Diário de notícias de Miami, Pan American Airways abre novo terminal hoje. A Pan Am foi criando a infraestrutura para poder operar nas rotas onde ela ia. Agora, os primeiros aviões, eles pousavam em mar. Não precisavam de pistas, de pousas. Eu estou em Dinner Key. Esse lugar era o antigo terminal de passageiros da Pan Am, Pan American Airways, na época dos grandes hidroaviões. O que hoje são pires no passado eram as pontes de embarque para os hidroaviões, que decolavam dessas águas e ganhavam o mundo. Essa é uma imagem do antigo terminal nos anos 30. E agora você vê o mesmo lugar exatamente nos dias de hoje, até um ângulo bem parecido. O terminal de passageiros foi concluído em 1934 e durante a década de 30 foi um dos mais movimentados do país para hidroaviões. Ele funcionou até 1945. E desde 1954, o número 3500 da Pan American Drive abriga a prefeitura de Miami. O edifício e os arredores foram comprados pela cidade nove anos antes. Hoje, o antigo terminal de passageiros da Pan Am é emoldurado por uma gigantesca marina e fica no bairro de Coconut Grove. A primeira vez que eu ouvi falar desse lugar foi na visita a uma loja chamada First Flight Out, que fica no shopping Coco Walk, em Coconut Grove também. E o dono da loja que me falou que existia esse lugar, que era o antigo terminal de passageiros da Pan Am. Então eu saí da loja correndo e fui averiguar, investigar, para ver onde era exatamente. Só que era um domingo e por causa disso eu dei de cara com a porta do lugar fechado. Esse era o aeroporto de Miami. Para mim é importante, para mim tem sentido, é significativo, porque faz parte da história da aviação comercial do mundo. E ficou aquela promessa de voltar um dia. E desde então só cresceu o meu fascínio por esse lugar, né? Que aumentou ainda mais quando eu descobri essas imagens de época, que mostram os passageiros chegando no aeroporto para viajar, nos carrinhos da época, nos ônibus, e entrando nesse terminal. E que tinha inclusive esse globo, que é uma peça icônica, histórica. O terminal chegou a receber até 100 mil pessoas por mês, que pagavam para assistir a essa movimentação. No andar superior funcionava um restaurante e um bar. É muito bacana que a prefeitura sempre se preocupou em preservar esses detalhes do passado aéreo do edifício. E o saguão, onde os passageiros aguardavam pelos voos, foi convertido em plenário, onde o prefeito e os representantes do povo se encontram para decidir e definir os rumos da cidade de Miami. É aqui que as comissões discutem sobre os mais variados temas. E esses são os arquitetos que fizeram a restauração mais recente, mais bem feita do edifício, desde que ele passou à prefeitura. É bacana, respeitoso, que a prefeitura da cidade tenha se preocupado em preservar as características originais, tanto dentro quanto fora do edifício. No teto existe uma ornamentação com os signos do zodíaco e tem pinturas, painéis com referência a importantes passos, importantes saltos na história da aviação. Ao que tudo indica, esse é o relógio original que aparece nas fotos antigas. Olha que linda essa bússola, essa rosa dos ventos no hall do saguão de entrada. Mais uma homenagem aí ao Pan American Airway System de dezembro de 1933. Se alguém souber porquê está a 33 aí, por favor, deixa nos comentários. E aí uma lembrança da rota, né? Que começava em Miami e ia fazendo um pinga-pinga pelo Caribe e pela América do Sul, passando muito pela costa brasileira. Se você tiver a oportunidade de visitar esse lugar, com um pouquinho de imaginação, você se transporta para a época em que ele recebia tantos passageiros. Posso estar até enganado, mas esses lugares onde eles guardam os barcos parecem muito com hangares, né? Essas imagens do filme da época mostram que sim, é a mesma construção, ela foi mantida. Embora algumas instalações acessórias tenham sido desmontadas, essa permanece em pé. E era onde eles faziam a manutenção dos hidroaviões. E olha que curioso, o pessoal de apoio, trabalhando tipo com esses calções, essas sungas, eles precisavam levar o avião até dentro da água, né? Ele era transportado em terra pelas rodas e com peso apoiado nas rodas, mas depois tinha que ser removido para que ele pudesse fazer a viagem. E aí eles levando as rodas de volta para o hangar. E aí a preparação final do avião recebendo as bagagens, o serviço de bordo dos passageiros que partiam por uma grande aventura. Grande mesmo e aventura mesmo. Flying down to Rio, capital of Brazil, the world's most beautiful city is magnificent from the air, and Rio Harbor, the finest harbor in the world, and for which it is justly famous. As we hear the speed of the four motors of our giant clippers slackened, we can't help but thrill to the fact that we're arriving at the gayest city of the Western Hemisphere, the Paris of the Americas. Ela construiu essas instalações no Santos Dumont, em 1936, e inauguraram esse prédio, que era um terminal do Pan American System, atendia a Panã e a Paner. Once the rubber capital of the world, Belém Pará basse in the glory of a glamorous past. Today it is famed as the connecting link of the airmail route between North and South America, where mail, passengers, and cargo change planes. We speed on to São Salvador, capital of the state of Bahia, the oldest center of European civilization in Brazil, and one of its most interesting cities. É evidente que existia um interesse financeiro, comercial, mas eu acho muito bacana a forma como a Panã se referia a, não só a América do Sul, mas principalmente ao Brasil. A cidade tem uma cidade de centro e de centro, com um elevador correndo entre os dois. Por essas imagens, de tantas estruturas que a Panã montou em tantas cidades brasileiras, a gente vê o interesse que a companhia tinha em explorar, em desenvolver essa operação aqui no nosso país. Mas o Juan Tripp queria ainda mais. Em 1935, com a entrega do Martin M130, ele inaugurou a rota São Francisco-Manila, nas Filipinas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL pousava em Onolulu, no Havaí, depois ilha Midway, que literalmente ficava no meio do caminho, não sei se tem relação com isso, mas enfim, depois a ilha de Wake, depois Guan e, por fim, no final do sétimo dia, uma semana depois, pousava em Manila, capital das Filipinas. Foi a primeira companhia aérea do mundo a cruzar o Pacífico, voo regular, em 1935, primeira companhia aérea do mundo com voos transatlânticos regulares, em 1939. Se você pegar a lista, assim, e ela vai indo, indo e indo. Já a conquista do Atlântico ficou por conta do colossal, do gigantesco Boeing 314, que foi o maior hidroavião que a companhia teve. Durante a guerra, até os aviões da lá foram pintados. Sim, com a camuflagem. Durante a guerra, o governo brasileiro autorizou a Pan-American, por meio da panela do Brasil, a construir e equipar aeroportos, que não existiam. Por que? Era esforço de guerra. As rotas do Pacífico tinham sido portadas pelos japoneses. Os americanos precisavam fazer chegar reforços e suprimentos para a linha de frente. As rotas do Brasil, o aviões do Brasil, o aviões da Pan-America. Amphibianos. De mais de 1.000 quilômetros, no fundo do Brasil, este avião subiu todo o carregamento em 7 horas para o aeroporto Pan-Americano em Belem, na boca da Amazônia. Ainda hoje há um litígio, porque o terreno era a panela, e ainda está sendo debatido na justiça. Os carregadores de navio viraram os carregadores de pan-americanos, que eram veterano dos os carregadores que a navio usava para as suprimentos vitales. Estes grandes gigantes de carregadores trouxeram milhares de personnel de navio, junto com armas, equipamento e amunição para fronteiras distantes. Que foi, digamos, o fim da era dos flying boats. a A Aviação Comercial A Aviação Comercial Ela realmente batizou a aviação comercial e tornou esse mercado viável tanto para empresas como para passageiros. Os DC-3 excedentes da Segunda Guerra Mundial são vendidos a preços muito baixos, entre 5 mil e 8 mil dólares, para companhias aéreas em todo o mundo. Somadas todas as empresas do grupo, a Pan American chega a ter mais de 90 unidades desse verdadeiro tanque voador, um avião quase indestrutível. O Boeing 307, lançado em 1937, é tecnologicamente superior ao DC-3. O fato de ser o primeiro avião comercial pressurizado permite que o Stratoliner literalmente voe acima da tempestade, a 4.300 metros de altitude, onde o ar é rarefeito. É difícil dizer se o Stratoliner teria sido um sucesso de vendas. Todas as 10 unidades produzidas foram enviadas para servir na guerra. E embora a maioria dos Stratoliner tenha sobrevivido ao conflito, eles tiveram a carreira abreviada pela consolidação de aviões mais modernos no mercado comercial. Durante a primeira e a segunda década de existência, a Pan American Airways teve o privilégio de ser oficialmente reconhecida como The Chosen Instrument, ou o instrumento escolhido. Entre outras vantagens garantidas pelo governo americano, ser um instrumento escolhido significava não ter concorrência em rotas internacionais nos voos partindo dos Estados Unidos. Enquanto isso, companhias de atuação doméstica como American, United e Delta eram simplesmente proibidas de voar para fora do país. Mas a guerra mudou tudo. A TWA, que era a Transcontinental and Western Air, também serviu os Estados Unidos no conflito mundial. A TWA, que era a Transcontinental and Western Air, também serviu os Estados Unidos no conflito mundial. num gesto de gratidão, é contemplada pelo governo com a permissão para explorar rotas internacionais. Pela primeira vez, a Pan Am vai ter concorrência. Se a Pan American é personificada por Juan Tripp, a TWA tem Howard Hughes como a mente por trás da companhia. O filme O Aviador retrata os bastidores nada românticos da disputa ferrenha entre os dois magnatas da aviação. Nenhuma companhia aérea deve ter um monopólio sobre o Atlântico. Pelo amor de Deus, isso não é justo. Ele manda na Pan Am, ele manda no Congresso, ele manda no Departamento de Aviação Civil, mas ele não manda no céu. A rivalidade entre a Pan Am e a TWA fica explícita também se a gente observar a disputa pelo lado dos fabricantes de aviões. Lançado em 1942, em plena Segunda Guerra Mundial, o DC-4 tem no conflito o maior e mais duro laboratório de testes. Mesmo sem ser pressurizado, o modelo se mostra um sucesso incontestável da Douglas. Em especial pelos 80 mil voos transoceânicos. Com o fim da guerra, esses aviões são convertidos para uso civil. Só a Pan American chegou a ter nada menos do que 92 unidades do DC-4. Companhias aéreas de todo o mundo inauguram serviços intercontinentais com esse avião. Desde 1939, Howard Hughes, líder da TWA, e a equipe de design da Lockheed trabalhavam no projeto 049 em segredo absoluto. Quatro anos depois, em janeiro de 1943, decola o primeiro Constellation L-049, representante da primeira geração de um avião que se tornaria símbolo de eficiência e elegância. Passado o choque inicial, Juan Tripp decide encomendar 22 exemplares do novo avião. Nicky was taking advantage of his opportunity to chew a lot of free gum. Stewart has said this plane would be in Vienna by lunchtime. it might not be here to be in Vienna in publications. A gente tá falando de uma época que eram aviões a hélice. Sim, eram aviões, pistão. Quanto que era uma viagem em São Paulo ou Nova Iorque, quanto demorava, num Constellation? Eram vinte e tantas horas, porque eu fazia muitas paradas para abastecer aqueles quatro motores enormes, e transportavam bem menos passageiros. Quantos? Depende da configuração. A Varig lançou o voo para Nova Iorque com classe única, primeira classe, 55 passageiros. O avião tinha a capacidade por dobro. Depende do padrão de conforto que a companhia queria ter. Outra coisa que a Pan Am fez, pioneira na aviação, foi diversificar os negócios. Foi em 1946 que Pan American Airways lançou a marca Intercontinental por abrir seu primeiro hotel no Brasil. A Pan American criou uma cadeia de hotéis intercontinental, em algum momento chegou a ser a maior subsidiária dela. Em todos os lugares onde ela operava, ela começou a construir hotéis, e esses hotéis eram de requinte, eram de serviço de qualidade, do mesmo padrão que você encontrava a bordo. Então, inclusive, o primeiro hotel a receber o nome Intercontinental era em Belém. Então, às vezes, a infraestrutura desse hotel, tanto de comunicações como de conforto, era melhor do que a prefeitura, entendeu? Em 1947, a Pan American tenta uma fusão com a TWA, mas o Howard Hughes tem outros planos e recusa a proposta. O dono da TWA reafirma o desejo de competir com a Pan Am de One Trip, e, para isso, ele conta com uma frota de Constellations novinhos e uma malha aérea doméstica formada ao longo de 22 anos de operações, coisa que a Pan Am não tem. Muitas pessoas ficam muito ocupadas ao mesmo tempo quando um grande avião vem. Eu vejo-o uma milha vezes, eu acho, mas nunca ficam cansados de assistir. Todo homem preocupado tem um trabalho importante para fazer, e isso tudo contribui à velocidade, conforto e segurança da sua avião. Na tentativa de se firmar como fabricante de aviões comerciais, a Boeing aposta num subproduto da Segunda Guerra Mundial, derivado da mesma linha de produção das superfortalezas voadoras B-29 e B-50, o Boeing 377 Stratocruiser. Em abril de 1949, a Pan American inicia os voos com o Stratocruiser. O avião é colocado em serviço nas rotas para Onolumu, no Havaí, Ilhas Bermudas, além de alguns destinos na Europa. Olha que legal isso. Quando o passageiro se cansa de ficar na poltrona, ele pode descer por essa escadinha até o lounge no deck inferior, que completa o ambiente de luxo e sofisticação nas alturas. A área tem serviço de bar e sofazinhos onde você pode sentar e socializar com os outros viajantes. Estrelas do show business internacional são passageiros frequentes nos voos intercontinentais no Stratocruiser da Pan American. No design, a assinatura do avião fica por conta do nariz achatado e da cabine de comando envidraçada, no estilo dos irmãos mais velhos, militares. Mas o avião tem motores problemáticos e altos custos de operação e manutenção. Em Santa Mónica, California, a última linha de longa é o Douglas DC-6, e o Ben Howard test-pilot demonstra os propelores do avião reversível no 4-enginho, que adicionam a segurança e a facilidade de operação no fundo. A Douglas tenta retomar a dianteira na disputa com os Constellation da Lockheed e apresenta a família DC-6. Um avião indiscutivelmente versátil, com capacidade para até 109 passageiros, dependendo da configuração de classes. O DC-6B é tão rentável em serviço que permite a Pan Am oferecer tarifas mais econômicas a um público que alça os primeiros voos no mundo do transporte aéreo. A Pan American encomenda 45 unidades do modelo DC-6B, entregues entre 1952 e 1954. Então, em 1955, a TWA, já rebatizada como Trans World Airlines, apresenta a mais nova geração dos imponentes Constellation, o Lockheed L1049G, o Super Constellation. Ele traz melhorias de desempenho, conforto e principalmente autonomia, que é a distância que um avião consegue voar sem precisar parar para reabastecer. A resposta da Pan American, em junho de 1956, é o Douglas DC-7C, com capacidade para 84 passageiros e alcance de nada menos que 6.400 km. Um absurdo para um avião a hélice. Autonomia para atravessar oceanos. É daí que vem esse apelido Seven Seas, aquele que atravessa os sete mares, numa tradução livre. Em junho de 1957, a TWA ostenta o Lockheed L1649A, com capacidade para 100 passageiros. Ele tem motores maiores e mais potentes que os da geração anterior. Somados às asas maiores e com um novo desenho, eles aumentam a autonomia do avião para 8.500 km. Mas esse desempenho não seria superado. Não com pistões e hélices. Esse já era o limite que a tecnologia permitia. Por outro lado, os aviões da Douglas eram mais robustos, muito mais populares e mais rentáveis à Pan American. Em última análise, é fato que o tempo dos motores à pistão e do domínio das hélices chegava ao fim. E Juan Tripp sabia disso. Não era à toa que Pan American, Boeing e Douglas já estavam trabalhando na tecnologia do futuro. E eu imagino que a gente considera que ele só era um lugar grande. Com certeza que ele também era de uma das histórias, um lugar grande. Não era à toa que Pan American. E aí vai fazer outra, umas filmas bem, mas após me de marcar a paixão, mas após o que eles estão trabalhando na sociedade. E aí vai fazer uma das histórias que eles estão trabalhando na verdadeira. Como assimковas, eles já estavam trabalhando na tecnologia do dia. E aí vai para mim que a gente já está se tornando. Estamos trabalhando na tecnologia do tempo. A plana falou que entramos na área do Jato E a área do Jato é nossa A plana teve uma parceria muito forte com a Boeing E elas juntas desenvolveram alguns aviões muito importantes Para o avanço da aviação comercial no mundo Começa falando do 707 O 707, que é o primeiro avião comercial a jato americano Ele revolucionou as viagens aéreas Agora, ele não foi o primeiro avião a jato do mundo comercial Os ingleses saíram na frente Em 1947, os ingleses já estavam projetando O que viria a ser o Comet, a fabricante de água O Tripp ficou de olho em pé Começou a ver as encomendas e tal Ele foi atrás da Boeing e da Douglas para se ter E aí? Vocês estão pensando? Você também ganhou alguma coisa? E naquele momento, nem as fabricantes achavam Que isso era um mercado que ia vingar Porque ia ser muito caro construir Ia ser muito caro com o Tripp Em novembro, lá de 49, mais ou menos O vice-presidente de vendas da Boeing ligou para o Tripp E falou assim Olha, eu tenho condições já, know-how Com base na experiência que a gente acumulou Com a aviação militar De projetar um avião comercial A jato americano Aí o Tripp foi lá, vi, né? E também mandou dois engenheiros dele de confiança Ver o que a Boeing estava fazendo E sem falar com a Boeing, mandou para a Douglas também Que era a maior fabricante Pelo menos a mais 20 de aviões daquela época O Comet começou a voar E os americanos perderam essa corrida Só que os primeiros Comets Eles tinham uma falha de projeto Que era fatal Era da janela É Depois demorou para descobrir O que era o programa? O que acontecia? O que aconteceu foi o seguinte A Boeing começou com um sucesso comercial Com um estacalhaço Cara, você imagina a nova No começo dos anos 50 Você já voou a jato A Boeing, que era também uma grande empresa Britânica, né? Tinha também subsidiárias Saiu na frente, primeiro jato Os ingleses estavam lá Nossa, somos pioneiros na era do jato Um avião lindo Lindíssimo, né? Lindíssimo Só que o que aconteceu? O avião começou a explodir no ar Quantos? A Boeing perdeu dois aviões Todo mundo morreu A South Air foi que não perdeu o avião Ela era a suíze de área da Boeing nessa época O que aconteceu? O avião foi groundeado Botaram os aviões no chão O avião perdeu o certificado de aviabilidade Pra descobrir o que estava acontecendo Depois me brilhar o avião em tanques Eles resumidamente descobriram Que a falha do projeto Era o formar quadrado das janelas dos passageiros A ponta da janela Criava uma fadiga no metal em volta E ele começava a rachar E aí o avião explodia em pleno voo A The Havion, que era essa fabricante Depois relançou o Comet Até versões maiores dele A Panela do Brasil chegou até o Comet Você viu? Com janelas redondas Mas perdeu Já estava feito um estrago no nome Não só o dano à imagem A reputação do avião Mas nesse meio tempo As americanas falaram Caramba, os caras estão correndo É hora de ocupar o vácuo O vácuo que esse modelo deixou E aí os americanos começaram a pensar Em fazer um avião A Boeing já tinha Praticamente um protótipo Para oferecer para a One Trip E ele Difícil como ele era Esse avião originalmente Tinha a capacidade de ir para 100 passageiros E o One Trip chegou Não quero esse avião Ele estava equipado com o motor J57 O One Trip Que era muito bem informado Sabe-se como Ele já sabia Que a Pratt Whitting Que era uma fabricante de motores Americana Tinha já desenvolvido o motor J75 Exclusivamente para a Força Aérea Era um projeto secreto E o One Trip chegou para a Boeing E falou Eu quero o 707 Com 140 assentos Não 100 Porque a configuração original Era 2 assentos de um lado Corredor 3 Que nem o cara velho Ele falou Não, eu quero 3 Corredor 3 A Boeing teria que revisitar O projeto Alargar a fuselagem Alongar o avião Para caber Fazer Para caber E olha o risco O custo de você Refazer um projeto Sem que você Não tinha um contrato Com a Panam ainda Eles não estavam convencidos Da viabilidade do avião Só que os engenheiros Da Panam Fizeram os cálculos E convenceram as fabricantes Que sim Era possível E aí eles alongaram A Boeing mexeu Na via com a Panam Só que a história do motor Ele falou Você está louco Você não vai conseguir Esse motor Não vai conseguir esse motor Tá bom Foi para Douglas A Douglas ainda estava Nas plantas Nos blueprints Não tinha ainda um avião Para apresentar Então ela podia acomodar A capacidade do avião Que o Couture Que queria Mas o motor Você está louco Não vai conseguir esse motor Esse motor é importante Por quê? Porque ele daria A autonomia Que ele queria Ele deixou claro Para as duas fabricantes Eu quero um avião Que tenha autonomia Para fazer voo transatlântico Sem esse carro Ele disse Não vai possível Você não vai conseguir No more pinga-pingas No more pinga-pingas Não queria Aí o que ele fez? Deu com a cara Com as duas fabricantes Ele foi para a Pride Whitting Eu quero um motor J-35 Você está louco Você não vai conseguir esse motor Esse motor é exclusivo Da Força Aérea O que o Couture fez? Ele foi para a Horse Boys Inglesa Fabricante inglesa de motores Quando a Pride Whitting Ficou sabendo disso Falou Meu Não é possível O primeiro avião comercial Americano Ser equipado Com motor inglês Aí o Couture voltou De viagem E a Pride Whitting Negociou Com ele E ele comprou 120 motores Por 500 dólares cada um No final de 1955 Teve uma conferência Da IATA Associação Internacional Transporte Aéreo Onde todas as cabeças Da aviação estão Sempre Todas as companhias aéreas Do mundo Que fazem parte Órgãos reguladores Entidades aeronáuticas Fabricantes Todo mundo estava lá E aí ele jogou a bomba A Pan Am Fez uma encomenda De 45 aeronaves A jato americanas 25 Douglas Esse 820 Boeing 707 Deixou todo mundo Com a cara no chão Não tinha nada igual E o avião Era o dobro do tamanho Do Comet Todo mundo ficou assim Maluco As companhias aéreas Estavam lá Ficaram desesperadas Porque elas tinham encomendas De avião A pistão A perder de vista A tecnologia já obsoleta O avião já ia chegar O obsoleto pra elas A Pan Am falou Entramos na área do jato E a área do jato é nossa Lá na conferência Ele abriu que os motores Da Douglas Eram J-75 Aí a Boeing Ficou em pânico Por quê? Ela tinha negociado Os motores inferiores Com a Pan Am E ela viu Que ele fez de propósito Aquilo Para as companhias aéreas Todas lá Incomendaram o Douglas Então a Boeing Bateu na volta Do Triple O A gente vai fazer o avião Com os motores que você quer Essa é a história Precisou disso Entendeu? Então ele fazia Essa jogada de poker E manipulação Era um risco imenso Era um risco imenso Para a Pan Am Ela se endividou Era muito dinheiro Essa encomenda conjunta Era de 269 milhões de dólares Naquela época Era muito dinheiro Era uma fortuna impensável Entendeu? Então a companhia ficou Muito endividada E com base em apostas Os acionistas da Pan Am Podiam ter sido prejudicados A Boeing podia ter quebrado Por causa disso Mas o fato é Que o avião foi construído O Trip aceitou receber Os três primeiros aviões Com um motor inferior Para poder a Pan Am Lançar o avião Antes de todo mundo Se ver ela aqui no terra O Capitão Michaels e sua crew Quero te convidávamos Em 58 a Pan Am Decolou De novo Avaná para a Paris Com 707 Lângulo total Avaná para a Pan Am Avaná para a Pan Am Avaná para a Pan Am A viagem de avião A viagem de avião Era uma coisa muito Para gente rica Mais que rica Milionagem Era muito caro E gente aventureira Como você disse há um pouco O 707 Basicamente dobrou A capacidade de transporte de passageiros Melhorou o conforto do cliente E a velocidade Encontrou que é na verdade Então assim A Pan Am dominou Os mercados onde ela Colocou o 07 Primeiro o Atlântico Depois ela desceu Para a América do Sul E depois ela foi expandida A aviação deve Não só o 707 Que foi um sucesso E mudou o diretor de águas Para o Boeing Mas assim Esses aviões Começaram o processo De massificação Do transporte No Legenda Adriana Zanotto Basicamente ela passou a simbolizar o poder tecnológico, econômico e a inteligência norte-americana sobre a versão comercial. Legenda Adriana Zanotto 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 We were overpowered Legenda Adriana Zanotto And the longest flight Legenda Adriana Zanotto 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 E isso coincidiu também Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto